Isso, nesta quarta-feira, dia 8 de junho, nós vamos iniciar a vacinação da Covid com a quarta dose para pessoas acima de 50 anos e todos os profissionais de saúde. Tem que ter quatro meses após a terceira dose, então deve trazer a carteirinha, o documento e a máscara. Muita gente comparece aqui sem máscara, não está entrando dentro da sala para tomar vacina. Então lembre de trazer a máscara e o documento. Lembrando o horário de funcionamento. Das 7h30 até as 16h. Aqui o dia todo, nós não fechamos na hora do almoço, então se programem, venham tomar vacina. É importante porque já completou quatro meses que tomou a terceira dose e a Covid está aí, né? Então as pessoas estão adquirindo a doença, sim. Mas infelizmente ainda tem gente com atraso. Tem gente com a segunda dose em atraso, inclusive as crianças estão atrasadas com a segunda dose. Peço que os pais, por favor, tragam as crianças para tomar a segunda dose. Lembrando que o inverno está aí, né? Dia 21 começa. É, o inverno vem chegando e as doenças respiratórias vêm junto, né? Então não podemos esquecer disso. E aí E aí Obrigado.